Nos episódios anteriores de Resident Evil 5 Sai daí, sai daí, sai daí Pô, ele não tá caindo mais Peguei Ixi, ele vai matar E aí, Hidros, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro Vamos dar continuidade a nossa série de Resident Evil 5 Fazia tempo que a gente não gravava no LF Pois é, cara, eu até esqueci como é que se joga esse jogo, mano O que aconteceu foi o seguinte, pessoal Nós gravamos vários vídeos subsequentemente, um ao outro E o que aconteceu é que eu demorei pra postar Igual nessa última semana veio uns familiares aqui E aí, eu e o LF, a gente ficou um tempo sem jogar Porque a maioria dos jogos que... A maioria dos jogos que a gente joga, né? A gente só joga quando tá gravando, né? Ou fazendo stream também, né? É E a gente tá um pouquinho enferrujado, então... Esperamos aí que não... Na hora que surgiu esses cachorros, deu uma... Uma lagada aqui Bem mínima mesmo, mas deu Ó, tem atrás de você Nossa, velho Na hora que você falou, ele já pulou Os itens você tá ligado, você não pega, né? Você só deixa pra pegar na hora que... Nossa, velho, eu tirei Sai, Totó Nossa, os dois ficaram zoados a cabeça Ah, eu não peguei bala de coisa, ó Isso daí machuca, cuidado Você sabe que é ruim a gente pegar... A gente pegar não, a gente ter que desviar Ou girar o analógio daquele jeito Porque sai no som do jogo por causa do microfone, né? Aham Isso aí atrapalha um pouco Tem alguns canais, cara, que eu fico meio... Como é que fala? Meio incomodado com isso Aham Opa, erou Erou bonito, hein? Cara, eu vou ser sincero Eu nunca vi nenhum problema Sobe aqui em cima, que aqui a gente consegue ter ponto de vantagem Nossa O cachorro pulou aí, velho Ah, eles pulam, tá? Só pra avisar Oi? Logo, esqueci de recarregar Eles pulam mesmo aqui em cima, só pra avisar Tô ligado, tô ligado Cadê, cadê? Ainda bem que eu trouxe bala de pistola Acho que já deu Mano, eu prefiro... Você prefere mais a jogabilidade do Resident Evil 6 ou do 5? Cara, eu prefiro muito mais a do 4 Vou ser sincero pra você Como assim? Qual é a diferença do 4 pro 5? A do 4 a movimentação é mais livre Pelo fato do Cruze ser muito mais forte Eu sinto que ele é muito mais travado do que o... Queria de uma fruta! Mas e a Sheva? Não é não? Não, mas a Sheva é um pouquinho melhor assim Mas não é grande coisa não Vem aqui pra trás pra... Pra usar a vida Eu tô... Eu nem cheguei aí ainda Pode deixar que esse daqui eu... Eu arrebento Sai daí, cara, se não acertar o seu crânio É, acertar o meu crânio você vai O problema é... Você vai pegar, né? Porque... Não Sim, sim É que é... É... É estranho Porque aí eu não consigo acertar outro bicho Mano O que eu achei legal aqui Foi o negócio 3D, ó O cara... O pessoal que estiver vendo aqui Minha tela vai perceber Tá vendo onde tá a mira ali? O... 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 O laser passa por trás E o... O bicho tava atrás Só que eu não conseguia ver a cabeça dele Mas mesmo assim eu acertei Por causa do 3D do jogo Achei bacana isso Mas então Falando sobre a... A jogabilidade É... A jogabilidade do Resident Evil 4 Pra mim era... Eu não sei Eu não sei te explicar Mas ela é... Um pouco mais solta Um pouco mais livre, tá ligado? Isso é... Isso facilita... Pra mim, pelo menos A do 5 já é um pouco mais travada Às vezes eu sinto que... Pesa um pouco Ou... A mira... É... Não a mira Mas o personagem pesa um pouco Na hora de você virar E tudo mais Eu já acho a do 6 mais livre ainda Porque você já percebeu que... Tipo, a do 6... Mano, eu nem lembrava desse negócio Que tu tá pegando, véi É... Tão tudo aqui atrás Mas então... A do 6 eu também acho Uma... Uma mecânica boa Eu só não gosto do modo Quando você corre Que a... Que a câmera Abaixa E... Fica... Limpando o chão Aqui ou lá Eu acho meio escroto Não dá pra desativar não? Pera aí, onde que tá o segundo? Eu já tirei no primeiro O segundo tá lá pra frente O segundo tá lá pra frente Você vai ter que pular e atirar Enquanto... Em movimento Será que... Certeza? Dê licença aí Vai um pouco pro lado Você não quer que eu faça isso Porque eu sou o Machine Gun? Que eu tenho mais... Vai pra direita aí Que eu tô conseguindo ver Se eu não me lembro... Eu acho que eu zerei tanto esse jogo Que eu já tinha lançamento infinito Nessa época Você vai... É... Então... Tá Deixa eu ficar do lado direito Que aí eu pego... Ué, você já foi? Já Ué, eu não sabia que dava pra eu ir atrás Você conseguiu explodir a tempo? Se for na... Se for... Eu já sou mais prático Eu já vou no direto Atrás de você aí tem munição Munição é dinheiro Alguma coisa assim Tem dinheiro? Grande? Eu nem lembrava disso pra mim Eu nem tinha como voltar Se você... Você aí... Tem como você voltar? Tem, tem Normal Nossa, cara Isso aqui é novidade pra mim Bora Eu lembro de bastante coisa Agora essa parte complicada Hum... Essa é mais chatinha Não, mas eu sou... Se você iluminar bem, cara E eu... Eu sou bom na... Na... Na mira Mas deixa eu te falar outra coisa Deixa eu te falar A do seis É... Pra descer alguns obstáculos É mais fácil Não é? Hum... Sim, é... A do seis Ela é toda mais... Mais... Mais lisa E mais rápida Também Só que... Eu não... Eu não... Você quer passar correndo Essa parte, mano? É melhor não, cara Porque vai juntar muito inimigo Melhor a gente fazer De um em um Bonitinho Do jeito que... Mas eu acho que eu tenho... Ah, eu tenho escopeta aqui Ó... Você sabe como é que é, né? Atira no... No pé deles E dá neck break Quebra aqui pro pescoço Porque aqui tem bastante... Você não vai pegar a serva aqui, não? Eu não tenho espaço mais Já peguei, já peguei Ah... Vamos aqui então Você quebra... Não se esquece Quebra o pescoço Tá Vai Vai na frente Vai ter um negão aqui Se eu não me engano Ó, Ju Eu sabia que tinha isso aqui Isso aqui eu acho que é Prescript Ali na frente já vai ter mais um Com uma picareta na mão Se não tô enganado É esse mesmo Peraí que ele não viu a gente Peraí que ele não viu a gente Você não tem uma Mirax daqui? Tem, tem Ótimo Maravilha Ah, não deu Deixa eu... Deixa ele levantar Vai mais pra direita aí Que tá Não dá estomp nele Aham Aí, consegui Ei, não deu... Ai, quase, cara Você vê no vídeo Vai ver que quase não apareceu o botão Aqui pra você Ele deu uma voltadinha pra trás Aqui Deu um pouquinho Um erro de circulação Ó, tem um nego vindo aí Literalmente, né? Literalmente Ó, tem outro aí Do outro lado Calma aí que eu vou Mano, a Sheva é muito grosseira também, né? Tem umas partes aí Tipo O do Chris Ele quebra o pescoço O da Sheva lá Degola, né? Decapita o cara Ah, tô ligado Aí tem uma cobra, não tem? Tem uma granada flash Tem duas granadas flash aí Pega aí Pegada daqui Ah, faz o seguinte Me passa essa erva verde tua aí Que eu já combino aqui Aí a gente já fuma Toma um bag aí se tiver Mano, não dá pra te passar, cara Ah, tá Combina essa erva aí pra gente Não, não, não é pra dar Não, não, não é pra dar Droga Eu apertei give sem querer Devolve aí Você sabe se tem algum botão Que já dá mais rápido Ou tem que apertar o O opções É, se você equipar Se você equipar ela Se ela tiver num dos Ah, tá Do slot já dá Se você Você dá pra ele Sem precisar abrir o inventário Mano, a sensibilidade do meu jogo Tá altíssima, cara Ah, aqui tem um O emblema da BSA BSA Você pega aí Beleza Nossa, cara Isso foi muito cagado, cara Nossa, eu já vi que eu sou Eu ainda continuo mito nesse jogo Nossa, de novo Sacam só isso, pessoal Isso aí vocês viram, né Eita, mas esses caras Tão com perna de pau hoje, hein Mano, esses gráficos aqui Pra 2009 Pra hoje em dia Os gráficos desse jogo são bons Tem muito gráfico aí Do Playstation 4 Que não bate isso daqui Verdade Ahn, ó Oi Nossa, véi Você tá me olhando Você tá me olhando por quê? Tá me olhando por quê? Ah Esse aqui vai levar um murrão Ó, ó, ó Ele vai te dar uma foçada na cara Vai nada Esse aí é bichão Esse é o bichão mesmo, hein, doido Ó, ó, ó Atrás de você, atrás de você Com o machadinho É o manhã que eu vou pegar esse Ô, manhã não, mano Você tá de sacanagem Ainda bem que ele morreu sem estourar Pô, isso é o destino, né, véi É o destino Pois é Vamos pegar umas Tem umas caixas aqui Mano Eu acho que o Fizex desse jogo É muito bom, cara Ah, tem uma cobra aí, ó Bem que você falou Cuidado Tem lugar que tem cobra Mas não são sapecas Ah, mas eu já estourei Ué, essa cobra não dá ovo, não? Depende da tua sorte No Resident Evil 4 Elas, é Essencialmente davam Ô, bicho chato Tá me olhando ou por que quer me dar? Eu agora fiquei com essa música na cabeça Ah, eu percebi Cara, parece que a gameplay mal começou Não parece? Parece Sabe quantos minutos já deu? Ah Treze Vai dar um vídeo grandinho esse, hein Vamos terminar essa parte Na hora que a gente sair do escuro A gente Peraí, que tem mais coisa aqui Tem mais coisa aqui Tem, vamos pegar É que eu tô sem iluminação nenhuma aqui Ô, viada Mano Mano, nem sei onde é que você tá, velho Diamante de sangue Ô, véi Olha só isso aqui, cara Chega aí que eu quero te perguntar uma coisa Pelo que você conhece de Resident Evil Você acha que se conseguisse acessar esse lugar aqui do mapa onde eu tô mirando Aqui tem físico ou não? Provavelmente não Se você jogar uma granada Se você jogar uma granada ali Se tratando de Resident Evil Eu duvido muito que ele tenha a colisão Talvez pra itens de troll Como granada, essas coisas assim Provavelmente tenha Agora, pra personagem Provavelmente não Vai lá, vai lá Você abre e eu atiro, né? Deixa eu largar esse daqui Larga, Shell Isso aí Ó, virado pra lá Boa Hum... Vai lá Queria saber de onde que esses bichos vai vir, véi Daquele lugar ali onde a gente tava olhando Tá, eu vou ir rapidão pra apertar o bagulho lá logo Beleza Não fecha não, pô Não fecha não Mas como que eu não vou fechar? Eu preciso enfrentar os bichos aqui, pô Vem, vem, vem logo Vem logo Já dá pra abrir, né? Já dá pra soltar? Uh, eu ia pegar a erva lá Mas deixa quieto, tudo bem Esse negócio que caiu Não dava nada? É... Ele me jogava pra trás Mas não chegava pra dar dano, eu acho Deixa essa erva aí Vambora Esse lugar é o mapa do Mercenaries, né? Aham Tem o mapa do Mercenaries, esqueci Esses caras de besta é complicado Uh, eu tinha uma estratégia de... Ai, viado, quase que ele me pegou Eu sei, eu tirei Qual a estratégia? Uh, eu tinha uma estratégia de ficar parado lá atrás Cuidado que ele só toma dinamite Uh, de ficar escondido lá atrás Porque daí a gente conseguia afunilar os inimigos Porém Acho que não vai precisar Porque a gente tá em dois, então Ah, você que sabe O melhor jeito aí Vai só na cabeça também Quer dizer Uh, mano É que eu não tô acertando a cabeça dos caras, né? Não, cabeça não Dá só o McBreak Sai daqui Nossa Nossa Eu também vi isso Eita, volta Peraí, 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 peraí Ai Parece que você vai pedir pause Gastar o quê? Não gasta nada pra esse bicho aí Eu tenho uma flash aqui Ei, já surgiu outro Ah Droga Tá, cadê, cadê ele, cadê ele Tá aqui Tchau Mano, lembra Tem que guardar flash Mais pra frente Quando for sair Aquele bichão mais forte lá Que só morre com um tiro atrás Ô mano Mas aqui os bichos infectados Aquele lá parece bem menos É, mas ele é Indemonado Mas que dianho Eu esqueci de recarregar minha arma Você tem flash ainda? Hã? Ô, busanha Nossa, gente Eu consegui jogar o cara ali em cima Mano, se você quiser vir aqui Eu preciso curar Tá, já cheguei Aqui não é muito fácil de morrer não, né? Ah Não é muito difícil morrer Não, mas vamos falar assim, ó É Nossa, cara Mais uma cabeça Mais uma? É E foi com um tiro só Atrás e dois pra cá Atrás e dois pra cá Tô tentando E você? Pode jogar onde ali eu tô mesmo Não dá nada não Ih, o mano matou, velho Sério? Ah, vai ser Isso é muito Porra, isso é muita sacanagem do jogo Só porque o cara tá parado ali Piado Mas agora morreu É Também? Explosão? Não O outro caiu morto aqui no chão A gente tem que pegar Esses caras de De arc flash Que tão aí em cima Cadê? Arc flash não Na verdade é besta Não quer ver junto? Não, mãe Eu tô gravando, mãe Vai sair na internet Ainda se falando Pedido pra eu arrumar a janta É duro, mãe Que não respeita o trabalho Do físico Tô brincando, mãe Vamos lá, vamos lá Nossa, cara Minha mãe abriu a porta aqui Nossa Olha só Que mira Desse esbagaçado Tô aqui Cara Pra onde é que a gente tem que ir mesmo? É lá pra cima, não é? Lá pra cima Vamos Não vamos atirar de longe, não Vamos quebrar Quebrar o pescoço, só Porque tá difícil Os arqueiros nunca Os arqueiros só dá Eles só Que voam, né? Aham Eu não lembro o nome Eu tento lembrar o nome Mas eu não consigo Chama isso de 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 Borboleta mesmo É Barboleta Ou Uma braboleta Olha, eu tô longe, hein? Cuidado aí com o dano Relaxa, relaxa Se não me engano Aqui aparece um cara de motosserra ou não? Não O cara de motosserra só vai aparecer Muito mais pra frente Nossa, véi Olha só Ah, então é assim, né? Então é assim Então é assim, ó Oi Como é que... Nossa Isso aí é Nossa O cara caiu flutuando aqui Que bonito Bonito foi o que me aconteceu aqui Vem cá, bichão Dá pra pisar na cabeça dele, eu acho Hum Não tem coisa aqui, não Ah Porobzé Onde você tá? Eu tô no objetivo já Ah, já tá no objetivo? Eu tô caçando item aqui embaixo, tá? Só pra... Aí eu consegui quebrar o crânio Não, beleza Acabou os... Os inimigos Se você tiver bala de shotgun, por favor Eu necessito É, voltou? Tem mais inimigo por aqui Já vamos encerrando então? Ah, peraí Que tem aqui Tem uma joia, não tem? Não Porra, eu lembro que tinha uma joia por aqui Mas agora onde? Ah, eu... Era mais pra trás, eu acho Eu lembro também que tinha uma joia Ih, girou pó Não girou pó não Virou uma bolota de carne Era aqui que tinha Mas acho que não tem não Aqui, ó Aqui, ó Achou? Bora Então, pessoal Isso... O vídeo de hoje Já vai ficando por aqui Cara, é sério, pessoal Pra gente parece que Que tá com 3 minutos de gameplay, cara Pelo menos pra mim Pessoal, é... Você mesmo, você que esteja pelo celular Ou pelo PC Eu vou deixar um card aí Já Desde a metade do vídeo Com o canal da LF Clica aí Confira lá os vídeos dele Ele tá postando vídeo Vários vídeos por semana Eu espero que vocês gostem E curtam também E não se esqueça também De se inscrever no canal aqui E clique naquela... Naquela... Como é que é o nome? Num botãozinho de configuração Nessa traquinagem aí Pra você estar recebendo Os vídeos, pessoal Porque Só ser inscrito no canal Não... Os vídeos não são recomendados Pra vocês Mas então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa um like também Pra ajudar E se despede aí da galera Falou aí galera Foi bom Participar de mais um vídeo Aí pra vocês E é isso aí Na semana passada No meu canal lá Sábado vai ter vídeo diferente Vai ter vídeo especial Semana passada Saiu um vídeo sobre Shadow of the Colossus E sábado que vem Vai ter outro vídeo diferente Também tem um detonado Toda quinta no canal E é isso aí Vamos... Falou E eu vou deixar o vídeo O link do vídeo De Shadow of the Colossus Nossa Engraçado isso, né? Você vê? Então, pessoal Até o próximo vídeo Eu vou deixar o link Do vídeo do LF Na descrição E eu não vou editar esse vídeo Vai ter todas essas coisas Que aconteceu aqui por hoje Então é isso, pessoal Até o próximo vídeo E valeu E nos próximos episódios De Resident Evil 5 Esse cara é o drogado Do jogo Parece os motoristas Do busão aqui Da minha cidade, velho É Ele já me arrebentou aqui E 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 ele já me arrebentou aqui Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma